Vídeo rápido pra vocês aqui. Em português, como se dice planchar? Em português, a gente fala passar ferro, ok? Se eu tenho que passar ferro na roupa, é isso que eu tenho que planchar na roupa. É muito como a gente falar passar ferro na roupa, ok? Existe um verbo em português que se chama engomar, que poderia ser como planchar, mas a gente não usa, eu vou engomar as roupas, não sei o que. Não, engomar é o que você faz depois de passar o ferro. Me falaram que era tipo almidón, almidonar a roupa, alguma coisa assim. Mas eu posso passar ferro na roupa e não passar bem o ferro. Eu não sei passar ferro, digamos. Então, não sei planchar. Em espanhol seria planchar, o verbo, porque a gente vê alguns verbos que existem em português, mas não existe em espanhol. E eu estou vendo que esse verbo, planchar, a gente não usa engomar tanto assim para passar ferro. A gente fala mais em passar ferro. Fica a dica.